Oi, amigo, bem-vindo ao outro vídeo, de hoje está o Reagindo, Repto, Coringa, Arrel, Keon, Nais, Chuka e Petit Whiz, Circo 2, Horroís 2, Nerd Hits. Vamos para o vídeo e por favor, acolhe o meu canal. Vamos para o vídeo e vamos para o vídeo. Foi muita tortura para chegar nessa mistura de duenas e loucura. Ouvindo o voz, olhando com a minha mente, matando inocentes, rimos de mar. Ouvindo o voz, não nosa longe é que a gente vai. Eu e o Coringa fugindo de arca, assalarem enquanto eu atirando o Pátio Pátio Pátio. Gargalhando de alegria, mais uma vítima do crime de copo, uma rainha se chama Alequina. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Um show contra os dois dores e todos os seus temores. Palhaços assuntos, que noite mais louca. Nossa próxima atração é o rissoca. Eu sou o mágico assassino, melhor não contar com a sorte. As cartas dão seu destino, e o seu destino é morte. Econcêntrico, egoísta, as terras levam de prender. Seu nome tá na minha lista, busca alguém que possa me satisfazer. Tão fácil eu posso te matar, treine e fique mais forte, gol. Pra que cê possa me enfrentar, sua morte é minha diversão. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Um show contra os dois dores e todos os seus temores. E nessa cidade, as crianças vão brincar até mais tarde. Nossa próxima atração é o Pennywise. Adivinha quem voltou? Que passarão 27 anos. O povo vai voltar na sua lembrança. Agora nem o povo e onde estão as crianças. Mostro de outro mundo. As repugnantes igual o Maran. O fundo do poço. Vai começar a matar. Mas eu nem rindo, sério eu nem rindo. Enquanto for divertido pra mim. Olha o sudoçarino, bem-vindo ao circo. Se afoga em medo, criança, esse é o fim. Na escuridão do esgoto, conheço um lugar. Onde as crianças vem flutuar. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Um show contra os dois dores e todos os seus temores. Que alegria, público sorria. Nossa próxima atração é o Coringa. Preso no asilo, mas que linda essa doutora. Você tá se divertindo. Preciso de uma metralhadora. Era trabalho de adulto. Porque mandou o menino prontinho. Você não vai me matar, Bruce. Eu sou seu melhor amigo. Dá-me diversão, é torturar. E ouvir implorar. Não tem sensações iguais. Eu não vou te matar, só te machucar. E vai doer demais. O morcego tem uma piada pra contar. Eu matei o Robin. Eu não vou te matar, só te machucar. Eu sou o pessoal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal.